Eu capso e nós vamos falar sobre a suposta aprovação da ETF do Bitcoin, né? Vocês sabem, agora à tarde, 6 horas da tarde, a conta da SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, a empresa responsável por esse tipo de coisa, divulgou um tweet dizendo que tinha aprovado a ETF do Bitcoin. Mas logo em seguida, o Gary Gensler, que é o chefe da SEC, disse que a conta tinha sido hackeada, que aquilo ali não era verdade. Isso aí tem um monte de desdobramentos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos entender por que o ETF é uma questão importante para o Bitcoin, o que pode mudar se isso for aprovado ou não, né? Vamos entender esse assunto aqui, mas olha só, importante, não foi aprovado, tá? Tem muita gente achando que foi aprovado, comprando Bitcoin para comprar na baixa, para esperar alta e não sei o que lá, mas vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Pixels é Lua, Sindicato dos Impostores e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bitcoin está se aproximando do halving e, como sempre acontece nessa época, o valor dele está crescendo, né? A gente está num aumento do valor do Bitcoin aí. Sensível já está na faixa de 45 mil dólares, na faixa de 223 mil reais um Bitcoin e continua crescendo, né? Mas uma coisa que muita gente está com expectativa é justamente dessa aprovação do ETF do Bitcoin. O que é um ETF? O ETF é um ativo que é negociado em Bolsa de Valores, que é atrelado ao preço de um recurso qualquer. Então, quando você compra um ETF, sei lá, de feijão ou de aço, você não está comprando o aço. Você está comprando um papel do banco que diz que vai valorizar igual ao aço. Supostamente, o banco que emite isso, né? Ou a instituição financeira que emite isso daí, ela vai ter que comprar um pouco de aço para poder pagar esse negócio, né? Imagina no caso do Bitcoin, né? Se uma empresa dessa oferece ETF de Bitcoin, ela tem que ter algum Bitcoin com ela, né? Mas o que você está comprando não é Bitcoin. O que você está comprando é um papel cuja valorização acompanha a valorização do Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir de valor, o seu papel sobe de valor. Se o Bitcoin cair de valor, o seu papel cai de valor. Mas você não tem Bitcoin nenhum, né? Assim, não tem nenhum compromisso dessa instituição de trocar o ETF pelo Bitcoin, por exemplo. Não existe isso. Então, isso que é o ETF, existem vários bancos lá nos Estados Unidos, várias empresas financeiras que querem oferecer esse tipo de coisa. Querem oferecer ETFs do chamado ETF Bitcoin Spot, que é o valor do Bitcoin naquele momento, né? Para um ETF que acompanha o valor do Bitcoin. Por que isso é uma coisa grande? Uma coisa que pode valorizar muito o Bitcoin? Porque você tem grandes investidores que já tem todo um procedimento para compra e venda de papéis que eles não querem mudar para comprar Bitcoin. Os caras não sabem. Ah, tem uma carteira, tem que criar uma carteira, comprar, não sei o que. Ah, não. Eles estão acostumados a comprar esses papéis direto na bolsa, negociar tudo direto na bolsa, né? Então, é isso que seria. Seria como se o Bitcoin fosse listado na bolsa de valores lá dos Estados Unidos. E aí você pode comprar esse papel diretamente na bolsa. Isso traria um monte de investidores para o Bitcoin. Vamos falar primeiro a parte boa da coisa, né? Qual que seria a parte boa de você ter um ETF Bitcoin? Isso traria um monte de investidores para o Bitcoin, empresas de investimento, pessoas ricas, pessoas que não entendem de tecnologia, porque o Bitcoin tem esse desafio, né? Muita gente fala assim, pô, eu queria comprar Bitcoin, mas caramba, é tanta coisa aprender como é que bota uma carteira, como é que baixa o nodo, como é que faz não sei o que lá. É realmente um aprendizado que você tem nisso daí. E acaba que esse pessoal, por essa condição, acaba não comprando o Bitcoin, né? Então, isso traria todo um novo conjunto de pessoas para o Bitcoin. E lógico, né? Os bancos que vão oferecer o ETF de Bitcoin, entre eles está a BlackRock, eles têm que comprar Bitcoin para suportar esse papel, né? Porque eles não podem ficar isso sem proteção. Imagina que eles oferecem o ETF do Bitcoin, o Bitcoin sobe muito de valor e eles não têm Bitcoin para compensar isso daí. Então, eles têm que ter pelo menos uma parte do Bitcoin que eles estão oferecendo. Então, o lado positivo, muita gente está torcendo para esse ETF sair, justamente porque a ideia é que vai valorizar muito o Bitcoin quando sair esse ETF, né? Quanto que vai valorizar? Eu não sei. Eu não acho que vai valorizar tanta coisa assim, não, tá? Porque eu acho que, na verdade, o pessoal que tem dinheiro, que realmente quer investir em Bitcoin, já deu um jeito de contratar alguém de tecnologia para investir em Bitcoin direto. Então, eu tenho um certo receio. Eu não sei se vai fazer tanta diferença. O Bitcoin está subindo de valor agora, porque está perto do halving, né? O halving está chegando. A cada quatro anos, você tem o halving do Bitcoin e sempre o Bitcoin sobe de valor nessa época, né? Mas, enfim, tem um lado negativo do ETF também. Qual que é o lado negativo do ETF? É que, justamente, como você vai ter um monte de investidores institucionais comprando Bitcoin, o Bitcoin vai ficar cada vez mais engessado por esse tipo de coisa, né? O governo pode querer interferir, porque vai dizer que o valor do Bitcoin agora pode prejudicar as pessoas, enfim. E outra coisa que acontece, que eu acho ruim, é justamente isso, que vai ser um monte de gente que já é rica hoje comprando Bitcoin. E eu acho que não. O Bitcoin é uma oportunidade boa para o pessoal realmente, para todo mundo ter Bitcoin, né? Para você comprar agora, enquanto está barato, está só 200 mil reais. E lembra, você não precisa comprar um Bitcoin. Você não precisa comprar 200 mil reais. Você pode comprar um real de Bitcoin. Um real você não vai conseguir por causa da taxa. Mas você pode comprar valores baixinhos de Bitcoin. 100 reais você consegue comprar de Bitcoin. Então, você pode ter um pouquinho de Bitcoin. Você não vai ter um Bitcoin. Vai ter 0,0000 alguma coisa Bitcoin. E não tem problema nenhum, né? Você vai juntando isso daí, é um dinheirinho que você está guardando ali. Se valorizar, vai valorizar o seu dinheiro ali, né? Enfim, Bitcoin não é investimento. Ele não é uma empresa que gere valor. Mas ele pode ser um investimento. Se você entende que o Bitcoin vai ser mais escasso no futuro do que ele é hoje, você pode investir em Bitcoin, é uma alternativa razoável. Enfim, eu sou cético com relação a ETF do Bitcoin. Eu preferia que ela não acontecesse. Eu acho que ela tem um potencial muito grande de causar mais problemas do que realmente ajudar no Bitcoin. Não tenho dúvida que vai ter alguma valorização do Bitcoin havendo a ETF. Mas vale a pena isso? O Bitcoin já vai subir naturalmente, ele já tem um ciclo natural de crescimento. Não tem problema, não precisa disso daqui, entendeu? Então, eu não vejo como uma coisa positiva. Mas o fato é, um monte de bancos já fez o pedido para a SEC, para ter o ETF do Bitcoin. E a SEC tinha prometido amanhã, quarta-feira, dia 10 de janeiro, uma resposta possivelmente aprovando isso. Inclusive, teve algumas pessoas de dentro da SEC que deram entrevistas falando que tem tudo para ser aprovado amanhã, dia 10 de janeiro. Só que, do nada, hoje, dia 9 de janeiro, 6 horas da tarde, a conta do Twitter da SEC, Securities and Exchange Commission, a SEC publicou isso daqui, a conta oficial da SEC, publicou isso daqui. Hoje, a SEC dá aprovação para as ETFs do Bitcoin listadas em todos os exchanges de seguridades, e coisa e tal, e a aprovação do Bitcoin ETF ainda vai ser sujeito à vigilância e a medidas de compliance e para garantir a proteção do investidor e coisa e tal. E até tem uma mensagenzinha aqui do CEO da SEC, do Gary Gensler, que seria, ou seja, uma mensagem que faz sentido. Se realmente a SEC fosse aprovar a ETF do Bitcoin, faz sentido isso daqui ser postado. Só que isso foi postado por volta das 6 horas da tarde de hoje, dia 9 de janeiro, e logo em seguida veio essa mensagem aqui, o Gary Gensler, também a conta oficial dele, e disse que, olha só, a conta SECGOV do Twitter foi comprometida e tweets não autorizados foram postados. A SEC ainda não aprovou a listagem e venda de Bitcoin spot em exchange traded products, ou seja, em produtos de exchange, de bolsa de valores. Ou seja, não aprovou ainda a ETF do Bitcoin. Isso aqui foi poucos minutos depois do outro tweet, o tweet de cá foi apagado, só que causou furor, é lógico que causou furor, no que falou que aprovou o valor do Bitcoin, olha, deu um pico aqui, chegou aqui a 47 mil às 6h15 da tarde, só que aí depois, como veio o desmentido do Gary Gensler, ele caiu de novo, caiu mais do que o valor original. Por que ele caiu mais do que o valor original? Pelo motivo muito simples. Agora o pessoal está achando praticamente impossível que amanhã, por exemplo, a SEC anuncie que aprovou o ETF do Bitcoin. Para para pensar. Vamos supor que já tivesse tudo certo para aprovar o ETF do Bitcoin amanhã. Aí saiu essa mensagem hoje, né? Não faz sentido isso, eles não vão agora amanhã virar e falar é, não, agora aprovamos mesmo, agora foi aprovado de verdade. Não faz sentido isso. Seria uma movimentação muito brusca no mercado, a SEC preza por não ter movimentações bruscas. Então, bom, existe a chance de aprovarem a ETF do Bitcoin amanhã? Existe chance, existe. Mas eu acho que agora ficou pouco provável. Pelo menos ficou mais para frente o ETF. E tem mais do que isso. Tem gente imaginando que isso daqui foi uma forma do próprio pessoal dentro da ETF convencer os pares a não aprovar isso. mostrando que o mercado é muito volátil. No que aprovou, a ETF deu um pico aqui. Agora, eu vou ser sincero com vocês, nem foi um pico tão grande. É o que eu falo para vocês. Olha só o tamanho desse pico aqui, né? Subiu na faixa de 46.900, quase 47.000, para 47.600. Ou seja, subiu menos de 1.000 dólares no Bitcoin, né? Se você pegar isso no ano inteiro, olha só, isso aqui é ridículo, né? O Bitcoin estava na faixa de 25.000, aí começou a subir por conta do halving que está vindo aí, e também, em parte, lógico, pela expectativa do ETF, né? Então, ele começou a subir aqui por conta do halving, e no final, quando liberou o ETF, ou supostamente liberou o ETF, subiu menos de 1.000 dólares. Pouca coisa, perto de quem subiu de 25.000 para 45.000, subir só mais 1.000 dólares, não faz diferença isso, né? Enfim, estão dizendo que isso aí teria sido um movimento para testar o mercado, para ver como é que o mercado reage, se tem muita volatilidade, e como teve muita volatilidade, como depois ele caiu, né? Como vocês podem ver aqui, ele caiu depois do ETF, pode ser que isso signifique que não vai ser aprovado esses ETFs, né? De novo, eu prefiro que não tenha ETF, eu prefiro que o Bitcoin cresça sem apoio institucional do governo, eu não quero isso. Quanto menos relação o Bitcoin tiver com o governo, melhor do meu ponto de vista. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece nos próximos dias aí, tá? Eu acho que amanhã, a chance de amanhã a SEC aprovar a ETF ficou muito pequena, mas vamos ver. Não, e lógico, você pode imaginar que teria sido uma forma de manipulação no mercado, né? Quem fez esse hacking aí pode ter ganho muito dinheiro. Imagina se você tem muito Bitcoin aqui a 47.000, vendeu aqui quando deu o pico, você vendeu seus Bitcoins, e daí, ou seja, você acabou manipulando o mercado e ganhando um dinheirinho aí. Existe essa possibilidade também, né? Ter sido um ataque de fora justamente pra alguém ganhar dinheiro em cima dessa expectativa que muita gente tá da liberação do ETF do Bitcoin, né? Mas aí, eu não sei, o que houve aí? Pode ser manipulação do mercado pelo hacker? Pode ser a própria SEC fazendo um teste ali, fazendo um balão de ensaio do que aconteceria nesse caso? Não sei. Vamos aguardar pra ver isso daí. Mas o importante é isso. Hoje, no dia 9 de janeiro de 2024, não foi aprovada a ETF do Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.